Música Já que sou brasileiro, o som do pandeiro é senteiro, tem direção Já que subi nesse ringue, o país do swingue é o país da contradição Eu canto pro rei da levada, na lei da embolada, na língua da percussão A dança, meu gangudengo, a giga do mamulengo, o charme dessa nação Quem foi que fez o samba? Quem foi que fez o coco sambar? E quem foi que fez a ema gemer na boa? E quem foi que fez do coco um coca? E quem foi que deixou um oco no lugar? E quem foi que fez do sapo cantor viragoa? Diz aí o tia, diga tia, fosse, comprasse, pagasse, me diz quanto foi, ah me diz quanto foi Diga tia, fosse, comprasse, pagasse, me diz quanto foi, ah me diz quanto foi Só põe o top no meu samba, curto, o samba pega no tamborim E quando ele pegar o pandeiro e nos abumba Quando ele entender que o samba não é rumba Aí eu vou misturar, maiano com copo acabando Chiclete eu misturo com banana O meu samba, o samba vai ficar Já que sou brasileiro, do pinteiro, do batuque, do truque, do picadeiro, do panqueiro É pique, do pique do funk rock, do toque da platinela, do samba na passarela Diz a alma brasileira, despecando da ladeira, na zoeira da banguela A alma brasileira, despecando da ladeira, na zoeira da banguela Diz aí quem foi que fez o samba em bola? Quem foi que fez o coco samba? Quem foi que fez a ema gemer na boa? Quem foi que fez o coco um coca? Quem foi que deixou um oco no lugar? Quem foi que fez o saco, cantou e lavou